Boa tarde, gurizada! Meu nome é Thomas, motorista Uber Pop Carbify há quase dois anos e vamos fazer um vídeo hoje sobre a fraude que está acontecendo no Uber Eats, principalmente em São Paulo, mas essa fraude vai se alastrar, tenha certeza disso. Colega meu, passou de São Paulo lá, uma situação que está ocorrendo constantemente em alguns bairros, em algumas regiões, tá? Entenda a situação e saiba como prevenir o problema. Ou melhor, na verdade nem quase é um problema, mas muito motorista está chateado. Ocorre que os pobres de raiz acharam um novo golpe agora para estar na mamãe Uber. Eu não sei como é que a Uber consegue manter esse Uber Eats aí, porque esse Uber Eats me parece só prejuízo, mas tudo bem, ela deve ter um plano, um plano maquiavélico para dominar o mundo na situação dos restaurantes, né? Olha como é que funciona. O pobre de raiz pede lá, faz o pedido, né? O restaurante e tudo mais, aquele negócio todo, sempre pedidos altos, diz que varia entre 100 e 400 reais, lá pedido de pizza e o caramba, isso e aquilo. E ele faz o pedido em dinheiro, entenda bem. Aí quando tu vai entregar, a pessoa chega lá, tu entrega, ah, deu 150 reais. Não, moço, eu pedi no cartão, eu fiz pedido no cartão, não foi no dinheiro e bate pé. E aí a confusão está feita. O que que acontece? Tu, o motorista, fica com o prejuízo, certo? Não, errado. Aí que ele me falou que a Uber segura todo o prejuízo, mas o problema é que alguns motoristas estavam ficando putos da cara, estão ficando putos da cara, por quê? Por causa que no dia, vamos dizer, no dia de hoje, vai sair da tua conta esse dinheiro. Então, por exemplo, ele me mostrou um print lá. Essa entrega foi de 128 reais, se eu não me engano. A Uber descontou dele 114, como se ele tivesse pego em dinheiro. Mas existe um suporte que tu liga, explica tudo isso. E tem aquele outro que tu entra lá, né? Que não é o de ligar, é aquele T.Uber, papapá, aquele negócio todo. Que tu vai lá, explica, e no outro dia tu é reembolsado. O que que está acontecendo? A Uber está pagando festa para a galera. O brasileiro é foda, né? Sempre acha um jeito de ferrar o sistema. O pessoal, esses bairros aí, que um está interligando com o outro e passando a informação que está de barbada, eles estão fazendo pedidos sempre no dinheiro. E aí, quando o entregador chega, eles mentem dizendo que foi um erro do sistema, que é no cartão. E a Uber autoriza a entrega. Ela quer que tu entregue de qualquer maneira. E aí, tu vai ganhar tua promoção dos 25 reais, mais a entrega. E depois ela ressarce o valor. Porque daí, provavelmente, ela vai querer fazer a cobrança ou bloquear o cadastro do pobre de raiz. Mas, com isso, o pobre de raiz já deu um prejuízo na mamãe Uber, né? E aí, não é problema nosso. Mas, o importante, aqui, que eu quero passar no vídeo, é que, caso que tu passe por essa situação, não tem problema. A orientação é entregar o produto para o consumidor, lá para o cliente, sem o menor problema. Ele me falou que é praticamente um assalto que estão fazendo. Quando tu te desloca para entregar, o que que acontece? Geralmente, é uma mulher que faz o pedido. E ela já manda uma mensagem dizendo assim, ah, meu marido vai estar na calçada te esperando. Ah, ele vai estar na esquina te esperando. Ou seja, não tem local fixo já para começar o negócio, né? E aí, tu chega para entregar. E aí, tu, ah, meu amigo, deu 215 reais. Não, é no cartão que a minha mulher pediu, mano. Ah, papai, te botam pressão. E não tem mais volta. Não tem como tu dizer, não. Senão, o cara estava me passando que foi entregar duas vezes na mesma noite, deu essa mesma treta, era dois magrão que estava na esquina. E aí, ele foi coagido a entregar, né? Apesar que a Uber quer que tu entregue. Essa que é a ideia. A Uber quer que tu entregue de qualquer maneira. Então, vai, entregue, nem dá bola. Por causa que o que que estava acontecendo com ele? Ele não estava entregando. Ele ficou tão puto da cara que ele pegava e via. Quando mostrava que era em dinheiro que ele arrancava do restaurante, ele já mandava uma mensagem para a pessoa e perguntava para ela, ah, tu tem troco? Tu tem o dinheiro já em mãos? E a pessoa, se ela confirmasse que tinha o dinheiro, aí sim ele ia entregar. Mas diz que vários pegavam e já diziam assim, ah, não, é no cartão, moço. Tu não vai vir me entregar, eu vou te denunciar para a Uber. E o pobre de raiz, isso aí já não é coisa de pobre, isso aí é coisa de ladrão, né? Vamos, vamos e viemos. Ele sabe que nos coagindo psicologicamente, dizendo que vai nos denunciar, nós vamos lá entregar de qualquer maneira. Então, ele mandou os prints para mim, mas não quis se identificar. A mulher pega e pressiona ele assim, tu não vai me entregar? Eu vou te denunciar para a Uber, tu vai ver só e não sei o que, e pá, pá, pá. Sabe, faz um bolo assim com o entregador. E ele estava ficando com medo de ficar entregando e ficar num prejuízo se a Uber não pagasse. Mas no outro dia ele entrou em contato comigo e disse que a Uber pagou tudo para ele. Foi e colocou todo o dinheiro na conta. Então, pequeno gafanhoto, moral da história, se tu chegar e te der um golpezinho que esse golpe vai se alastrar, tenha certeza, entrega, lava tuas mãos, liga para o suporte na hora, ó, aqui ó, deu zica aqui no negócio, deu zica vírus, ó. Não me pagaram, deram um totózinho que era no, que pagaram no cartão e no sistema estava no dinheiro. E aí? Eu quero minha graninha na minha conta até amanhã e tchau, PT, saudações. Tá, gurizada? Mamãe e Uber estão pagando de prejuízo, não precisamos esquentar a cabeça. Vamos nessa! Um abração! Tchau, tchau, tchau!